Olá, meus alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flaviane da Escola Municipal Aurelio Buarque de Holanda. Estamos aqui com o nosso componente curricular de ciências. Vamos lá? Vamos estar aprendendo um pouco mais na nossa aula de número 8. O nosso conteúdo hoje é um conteúdo bem específico que fala a respeito da nossa matéria e energia, dos sons e da saúde auditiva, saúde visual e a poluição sonora. Vamos lá? Para nós começarmos a nossa aula, eu queria falar um pouquinho a respeito da nossa dos nossos hábitos, sendo ele da nossa saúde auditiva e visual. O que é o som para você? O que você acha que seja o som para você? O som é aquela fonte de energia na qual espalha em todos os ambientes e a visão é aquela que faz dar sentido ao perceber e receber a luz. Eu vejo, recebo, transformo em cores. Olhando com meus olhos. Olhando com meus olhos, eu vejo. Já com o meu ouvido, eu escuto o som. Então, nós vamos estar aprendendo e identificando que esses hábitos devem ser mantidos de cautela. Ok? Vamos lá? Vamos lá? A saúde visual. A saúde visual, o nome já está falando, que é o quê? É o do órgão, do sentido da nossa visão, nos nossos olhos. Podemos observar que quando observamos algo, nós estamos vendo, olhando para ele e esse órgão responsável por essa visão é os olhos. Eu coloquei aqui o olho, o olho da professora e o olho da professora, ele tem partes. Vamos ver que partes são essas? São partes na composição da nossa visão. E quando eu falo em partes, eu vou estar dividindo ela para que vocês possam estar aprendendo aí. Olhe aqui esse olho. Vocês sabem que parte é essa do olho? Vocês podem me informar que partes são essas aqui, desses pelos que estão aqui acima aqui? Vocês sabem dizer? São os cílios. E os cílios, eles fazem com que nós piscamos, ó. Ele ajuda para que o olho, ó, ele pisca. Então, tem aqui os cílios, esses pelos que protegem quando nós piscamos, tá? Temos aqui essa parte escura do nosso olho. Professora, ela é escura? Tem pessoas que é escura, tem pessoas que tem essa parte aqui já mais clara, um azul, outras verde, aí varia. Marrom, claro. Então, essa parte do olho, vocês sabem o nome dela? Chamada íris. Essa parte aqui, aonde tem as cores, é chamada íris. Tá? De várias pessoas variam a cor. Castanho claro, marrom, verde, azul, aí varia. Vemos também que tem outra parte da nossa visão, que é essa parte aqui, chamada pupila. Olha que nome! Pupila. Essa parte é aonde eu vejo. Por essa parte aqui, é aonde eu e você vê. Qual é a função desse olho? Qual é a função dos olhos? Eles recebem, capitam as cores e transformam o quê? Uma mensagem ao meu cérebro, para me saber, para me entender, que eu estou vendo um objeto daquela cor. A íris é a coloração do olho, como eu expliquei para vocês. Ela é a coloração do olho. Varia de pessoas, muda essa tonalidade. Já a pupila, ela permite com que a pessoa enxerga a luminosidade. Se o foco da luz, ela vem do meu rosto, nos meus olhos, o que vai acontecer? Eu vou piscar. E ao piscar, a pupila, ela vai receber esse foco. É como você tira uma foto. Você está lá tirando uma foto com a sua máquina fotográfica ou com o celular. O que você liga? Você liga o flash. Quando você liga o flash do celular, vai te dar um foco. Esse foco, ele vai diretamente na pupila. É onde eu vejo aquela luz branca vindo até a minha visão, ao meu olho. E a pálpebra? Pálpebra, professora? Você não falou sobre pálpebra. A pálpebra é essa parte que vem em cima do meu olho. E ela é de grande importância na minha visão. Porque a pálpebra, ela é um músculo. Como ela é um músculo do tecido do meu rosto, da minha face. E ela é coberta para distribuir, sabe o quê? E observe aqui. No seu olho, depois, você vai olhar. Depois, tá? Agora, na hora da aula, você não tem como observar isso. Mas depois, você vai olhar lá no cantinho do seu olho. Você vai ver alguma coisinha, uma bolinha. Nessa bolinha, você vai ver que ela vai fazer parte aqui, ó, da pálpebra. Vou colocar aqui só para você lembrar, ó. Pálpebra. E essa pálpebra, o que que acontece? Ela faz essa curvatura aqui, ó, do tecido do meu olho, acima do meu olho, protegendo. Porque quando os cílios se encontram, ele fecha, o meu olho fecha. Quando eu estou dormindo, o olho fecha. Essa parte da pálpebra, ó, ela fecha aqui, protegendo todo o meu olho. E aqui fica, ó, aonde nós finalizamos a parte do meu olho, que é a parte da lágrima. Que é a lágrima. E a lágrima é o quê? Faz parte também do meu olho, porque ela, tanto ela lubrifica, como ela limpa o meu olho. Não quer dizer que você tem que ficar chorando? Não! Não precisa você ficar chorando. Mas o seu olho, ele fica, a partir do momento que você fica piscando, ele vai, o quê? Lubrificar toda essa parte. Do olho, do íris e da pupila. Temos várias precauções. Nós podemos observar que se eu tiver com a minha mão suja, brinquei, fiz alguma coisa. Mexi em algo que a minha mão está com alguma coisa que está suja, né? Você pode observar aí que você não vê, mas tem elementos que estão ali sujos na minha mão. O quê que eu faço? Tenho que lavar. Eu não posso pegar aqui, porque nós temos de observar isso, porque nós não podemos coçar o nosso olho com as nossas mãos. Por quê? Porque se eu esfregar aqui, vai vir alguma substância que vai prejudicar a minha visão. Então, eu tenho que proteger, eu tenho que evitar muito tempo no celular. Sim, professora, eu evito ficar muito tempo no celular. Será mesmo que todos os meus alunos evitam muito tempo em frente ao celular? Em frente ao computador? Em frente à televisão? Mas tem que ter essa precaução. Por quê? Porque pode prejudicar a sua visão. E prevenir é um fator que realmente vocês têm que fazer. Porque depende da saúde dos seus olhos. Você hoje é uma criança, você está com sua visão ótima. Mas para você não ter uso de óculos ou ter uso de uma lente de contato, o que você tem que fazer? Você tem que prevenir. Evitar. Evitar a exposição solar. Evitar coçar com a mão suja. Esfregar o olho com a mão suja. Evitar ficar à frente do computador, à frente do celular por muito tempo. E sempre piscar. Não vou ficar o tempo todo piscando, né? Mas eu vou piscar todas as vezes que o meu olho ficar... Muitas vezes você fica muito tempo vidrado em um objeto e isso vai te prejudicar. Então por isso que a gente fala, piscar é bom para a saúde. Agora nós vamos estar falando sobre a poluição sonora. Você já sentiu incomodado com algum barulho próximo a você ou longe de você? Você já ficou incomodado com isso? Eu chamo aqui você para nós observarmos o que é o barulho. Barulho ou ruído. Ruído é um conjunto de som desagradável que pode prejudicar a saúde auditiva. E essa saúde auditiva, o que acontece? Temos os ruídos do trânsito que prejudica a nossa saúde auditiva. Temos os ruídos domésticos que prejudicam a nossa saúde auditiva. E os ruídos industriais. Observem essa imagem. Ela é uma imagem antiga? Sim, ela é uma imagem antiga que a professora colocou aí para vocês. Mas vocês podem olhar nela que ela é uma imagem da Bolsa de Valores em São Paulo onde várias pessoas conversam ao mesmo tempo, falam ao aparelho celular ou do telefone, tudo ao mesmo tempo e também entre eles. Há uma fala entre eles. E o que isso prejudica? Prejudica a minha audição. Isso são formas de ruídos que são sons desagradáveis. No trânsito, com buzinas, carros de som. Se colocar três carros, o máximo, eu acho ainda muito, três carros de som ligados ao mesmo tempo e eu estiver próximo, o meu tímpano, que nós já estudamos na aula anterior, do que era a membrana tímpano, ela vai inflamar e não vai aguentar. É onde vem provocar a dor de ouvido. Os domésticos, os ruídos domésticos são aqueles sons quando ligam em casa, o som do liquidificador, é o som do aspirador de pó, é o som da batedeira, do aparelho de som, secador de cabelo, o cortador da grama. E aí eu ainda falo a respeito do celular. Se eu colocar todos esses aparelhos ligados ao mesmo tempo e eu ficar próximo, vai prejudicar a minha audição. E os ruídos industriais, que são de indústria, que estão trabalhando com seus equipamentos, e aí essas indústrias fazem muito barulho, provocando aí problemas na nossa audição. É bom evitar. Vamos estar na próxima aula aprendendo um pouco mais do nosso conteúdo curricular de ciências. E eu conto com vocês, para nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais em nossas aulas. Se você perdeu alguma aula, vai lá na nossa ferramenta Palmas Home School, você pode estar assistindo a aula. Ok? Um forte abraço. Estude. Continue seus estudos. Acabou? Um forte abraço e até mais.